Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? No programa de hoje nós vamos abordar sobre a energia orgônica. Quem foi seu descobridor, como ela foi utilizada e como ela é aplicada até hoje? Então, o programa hoje está muito legal. Vem comigo! Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Antes de começar o vídeo, eu peço para vocês, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para que vocês sejam avisados. O YouTube às vezes não entrega o aviso mesmo para quem ativou, mas ativem o sininho para que vocês sejam notificados quando vai sair conteúdo novo aqui no canal. E se você gosta daquilo e quer ajudar o canal mais ativamente, clique no botão Seja Membro. Toda ajuda é bem-vinda, desde que não desequilibre você. Tá certo, meus irmãos e irmãs? O vídeo de hoje, ele é um vídeo feito em parceria com o canal Mundo Proibido. O canal Mundo Proibido cedeu esse conteúdo para que nós pudéssemos reagir a ele e apresentar que é um conteúdo muito bom sobre a energia orgônica. Então, eu peço a vocês, o link do canal Mundo Proibido vai estar aqui na descrição, depois deem um like lá nesse vídeo dele também, comentem que vocês viram o conteúdo dele aqui no canal, para agradecer por ele ter cedido. Esse conteúdo que é muito bacana e eu queria passar para vocês, ele autorizou, então, vamos lá! Um dos critérios para despertar todo o nosso potencial é estar disposto a ver como as informações vêm sendo suprimidas ou desacreditadas. Em nenhum lugar esta manipulação é mais comum do que na medicina. Sabemos o quanto a medicina ocidental é tecnologicamente avançada, porém, ela trata os sintomas das doenças usando medicamentos. As nossas conhecidas e caríssimas fórmulas farmacêuticas, compostas por um engenho uso arsenal de máquinas patenteadas que arrecada bilhões de dólares a cada ano. Acredito que, assim como eu, você saiba da existência de opções alternativas e muito eficazes no tratamento de enfermidades. Porém, no século passado, a medicina tradicional varreu tudo para debaixo do tapete. Eu poderia lhe falar de várias que foram negligenciadas. Vamos dar uma pausa rápida e é interessante como ele aborda isso. E foi no século passado e muita coisa acontece ainda hoje. É interessante a gente colocar isso. Quem quiser pesquisar um pouco mais, veja a questão de como foi difícil substituir até mesmo a questão das seringas antigas, que eram de vidro, para seringas de plástico, seringas descartáveis. Houve uma briga muito grande por isso e teve até um filme, eu não lembro o nome agora, mas teve um filme. Mas isso é algo comum, ou seja, tudo que pode vir a desestruturar algo que já está estruturado, como por exemplo, dentro de uma indústria farmacêutica, algo novo sempre vai ser patenteado, comprado e patenteado por essas indústrias ou então vai ser abafado. Vamos lá. Mas há uma interessante que merecia um vídeo. Uma terapia não invasiva criada por um médico chamado William Reich. Ele usou de materiais simples e da energia vital que curiosamente muitas tradições antigas falavam ao longo dos séculos. O mais incrível de tudo isso é que sua terapia produziu resultados notáveis. Contudo, se procurarmos evidências e cavarmos bem fundo, encontraremos um desfecho sombrio que para muitos se resume ao assassinato de seu inventor. Isso se deve por causa do resultado de suas descobertas que poderia mudar completamente nossa compreensão da saúde e das doenças. E diante dos inúmeros pedidos de vocês, hoje falaremos do maior legado de Reich, a energia orgônica. Uma outra pausa. Reparem de como isso é tão antigo e a energia orgônica veio ser trabalhada mais agora aqui no Brasil por espiritualistas. trabalhando principalmente com a criação e venda de orgônica. Ah, o Fernando trabalha com venda de orgônica também. Se vocês quiserem, depois entrem em contato com o Fernando e vocês podem encomendar o seu. Mas foi trazido. Virou até uma modinha entre o meio espiritualista. Algo que é muito produtivo. E que é simples. Todo mundo pode fazer ou todo mundo pode comprar o seu. Mas vamos continuar. Se inscreve lá, gente. Agradece a ele por ter cedido esse vídeo. Se você pesquisar o nome William Reich, encontrará mais acusações de fraudes do que elogios. Não há dúvidas sobre a quantidade de pressão sofrida por esse homem. Uma vez que suas ideias eram muito inovadoras. Porém, muito controversas. Quem tem ideias inovadoras que não recebe uma opressão. Ou quem muitas das vezes dentro de casa tem uma espiritualidade diferente. Vai conversar sobre e é oprimido devido a não conhecimento ou até mesmo não aceitação. Conversas. Logo de início, ganhou grande respeito ao abrir caminhos nos campos da saúde mental e física. Reich nasceu em 1897 na Áustria. Foi médico, psicanalista e cientista. Visitou vários países e escreveu diversos livros. Assim como Sigmund Freud, ficou fascinado com a libido. A chamada energia do impulso sexual como componente do instinto da vida. Aos 30 anos em Viena, foi testemunha de uma revolta violenta que tirou a vida de muitos inocentes. Esse fato deixou triste e perplexo. Porém, foi o grande divisor de águas em sua vida, a ponto de conceituar tais ações. Ele chamou de a nocividade social das visões em instituições. E quando digo que foi um divisor de águas, é porque diante disso identificou o problema. Observou que a doença psíquica estava ligada ao irracionalismo de costumes sociais e políticos. Por outro lado, o amor, o trabalho e o conhecimento deveriam governar nossas vidas, mas sem dogmas. Bem, podemos resumir suas descobertas sob três pilares. O primeiro é sua fascinação pela libido, que o levou a aprofundar nas pesquisas e descobrir que essa energia era bem mais ampla do que supunha Freud. Ela estava presente não só no corpo, mas também no universo. A energia orgônica. O segundo ponto foi na parte clínica. Como era psicanalista, desenvolveu uma série de formulações absolutamente originais dentro da psicanálise, como por exemplo, a análise do caráter. E a partir dessas descobertas, mesclou os dois campos de conhecimento, criando seu próprio método de trabalho, que hoje se conhece como organoterapia ou vegetoterapia. O terceiro pilar é o trabalho de prevenção às neuroses, que passou a questionar várias questões sociais, como por exemplo, o porquê os pais tratam mal seus filhos, o ser humano é tão egoísta e malvado. Concluiu que nossas questões internas, assim como de toda a sociedade, estavam ligadas a um fator sexual, de educação ou repressão, e que em última instância, levava a calamidade e a irracionalidade. Assim concluiu que para tratar a neurose, deveria reverter o fluxo de energia para fora, inclusive por meio da liberação sexual saudável. Com o passar do tempo e com essas ideias inovadoras, acabou sendo perseguido pelos nazistas. Em 1939 foi para os Estados Unidos, na esperança de realizar seu próprio sonho americano. Porém, experimentou um pesadelo americano. Mas o trabalho de Reich, embora prestigiado, foi destruído assim como sua carreira, quando tentou compartilhar com o mundo novos métodos de cura. Talvez suas ideias fossem tão inovadoras que representassem uma ameaça para a indústria médica existente. Então, insatisfeito, passou a questionar o que ele chamava de base artificial das teorias científicas e se concentrou nos aspectos biofísicos das condições psicológicas. Assim, em suas pesquisas, descobriu que as pessoas que tinham emoções não resolvidas mantinham os músculos mais rígidos. Elas bloqueavam o fluxo natural de energia através do corpo. Ou seja, hoje conhecemos como tensão. Porém, ele chamou de armadura muscular. Existem massagens específicas hoje, como o shiatsu, que auxilia muito no trabalho não somente da questão muscular, mas sim para que haja o fluxo, seja reestruturado o fluxo energético para que haja a cura não somente da área dolorida, mas também de outros fatores que podem estar prejudicando esse corpo. E tensão, é sempre bom uma massagem para auxiliar. Além de tirar essa tensão da área, também vai trazer o alívio. Ou seja, trazendo o alívio já modifica a tua energia para que você esteja saindo de um estado vibracional para outro. Vamos continuar. Observar que uma pressão firme do polegar ou uma massagem profunda e um músculo rígido provocarem uma forte resposta emocional acompanhada de dor física. E essa dor parecia estimular a memória que inicialmente criou a tensão. Quanto mais reprimida a mente, mais preso o corpo ficava. Então, liberando a energia, o bem-estar e o prazer eram devolvidos ao paciente. E com ele um reflexo pélvico involuntário que ele chamou de reflexo do orgasmo, que curiosamente foi atribuído a muitas respostas além de um orgasmo real. Bem, outro ponto é quando observava uma planta morimbunda na água sob um microscópio. Enquanto a força da vida desaparecia, ele testemunhou algumas bolhas azuis luminescentes saindo da planta. E como mágica, unia-se novamente para formar um novo protozoário, um novo organismo vivo. Esse brilho ele chamou de bioma e concluiu que se a energia não for perdida, mas simplesmente transformada, ela deve existir em todos os lugares e sempre. Ele foi capaz de ver e medir a energia do bioma, que é a luminescência nessa fotografia tirada na lua. Contudo, foi descartado e visto como um truco de luz. Porém, o brilho da energia da vida é inconfundível. Interessante é que Reich redescobriu que os xamãs das antigas tradições e modalidades de cura já falavam há séculos. Que existe uma força vital energética no universo, uma substância etérica. A essência de todo ser vivo e não vivo. Na China é conhecida como Qi ou Qi. Na Índia é como Prama. Na Grécia é como Aether. Na Polinésia é como Mana. Mas há inúmeros exemplos. Reich então traçou uma linha entre a força auto-organizada e a energia biológica liberada pelos músculos de seus pacientes. E essa força vital era a fonte da vida e da procriação que foi chamada de Orgone. Interessante é que por milhares de anos, curandeiros e xamãs de muitas culturas têm cultivado essa energia invisível a fim de restaurar a saúde e curar doenças. Entre esses métodos antigos estão alguns que conhecemos, como a acupuntura, o Reich, a reflexologia, limpeza de chakras, dentre outros. E todas compartilham de um princípio consistente. Nossa biologia é governada por meridianos de energia invisível. E a doença ocorre quando as áreas estagnam no corpo. Desta forma, enquanto a medicina tradicional trata os sintomas da doença, essas modalidades se concentram em abrir o fluxo desta energia. Assim, Reich criou um dispositivo capaz de detectar e medir a existência da Orgone, conforme descrito em seu livro. Uma pausa rápida. Quantas vezes vocês já não ouviram falar, eu ou uma entidade, falando que a doença começa principalmente no campo energia. Ela é uma energia que é negativa à sua estrutura. E ela vai aumentando, 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 até refletir no biológico. O princípio da doença. Vamos lá. Se trata de uma bobina de indução em uma série de placas de metal com uma lâmpada entre elas. Toda vez que um campo Orgone se aproximava do medidor, a luz acendia. Nos dias de hoje, quem procura algo assim, um medidor experimental de energia vital, não é muito diferente de um leitor de bateria. Porém, pode medir a energia das pessoas, animais, plantas e até alimentos. Bem, enquanto estudava Orgone, descobriu algo curioso. Existe a energia orgônica positiva, que era organizada, estruturada e vivificante. E por outro lado, há também a energia orgônica mortal, que era uma energia antibiológica estagnada que levaria à decadência. E a doença nasce do acúmulo da energia mortal, combinada com a falta da energia positiva. E passou a ver como a energia negativa interrompiu o fluxo da vida através do corpo. E criou uma alternativa. Sua invenção direcionaria o fluxo orgônico da vida para um paciente. E ele chamou de acumulador de orgônico. A invenção foi projetada para algo simples. Concentrar a energia positiva em torno de um ser humano. Ponto final. O dispositivo era composto de materiais orgânicos, como lã e fibra de vidro, a fim de atrair e reter a energia orgônica. Também havia materiais inorgânicos, como metais, que atraem e repelem imediatamente a energia em todas as direções. Desta forma, o acumulador de orgônico era um compartimento, um tipo de caixa forrada por dentro com dois materiais repetidos em qualquer número de camadas. E claro, quanto mais camadas, maior concentração de energia dentro da caixa. Qualquer energia refletida para fora pelas camadas de metal era imediatamente reabsorvida pelo material orgânico e redirecionada para a caixa. Os pacientes simplesmente se sentavam na caixa, permitindo que a energia restaurasse sua saúde. Exatamente como Hipócrates apontou. As forças naturais dentro de nós são os verdadeiros curadores de doenças. Então, um corte ou uma contusão, o acumulador de orgônico simplesmente acelerava o processo de cura. Evidentemente, sentar-se em uma caixa como meio de cura parece um pouco obsceno, claro. No entanto, a diferença no campo de energia criada pelo dispositivo pode ser verificada de duas maneiras. Comparando a temperatura ou a taxa de descarga eletroscópica dentro das caixas versus fora dela. E Reich testou primeiro nas plantas e viu que elas cresciam muito rápido. Depois, partiu para os pacientes que ficavam sentados entre 20 a 30 minutos enquanto a energia orgânica ambiente era assimilada através da pele e dos pulmões. Pelo microscópio, viu que os glóbulos vermelhos começaram a emitir um brilho azul em suas imagens. E o resultado foi notável. Os pacientes relatavam calor, relaxamento e às vezes uma picada. A pele ficava corada e suava e tinha uma sensação na pele de um brilho suave. Foi quando percebeu que várias doenças se curavam mais rapidamente e algumas eram curadas de maneira completa com o resultado do uno contínuo do acumulador. Ele tratou de problemas digestivos, lesões, picadas de insetos, queimaduras, dores musculares ou articulares, impotência e condições ainda mais desafiadoras como o câncer. Outro ponto curioso é que Reich observou a mudança de atitude dos pacientes. Eles expressaram mais alegria, felicidade e positividade após o tratamento. Para vocês verem como a indução energética funciona. Não somente na sua reestruturação biológica, qual você vai perceber, mas em tudo na sua vida. Ou seja, quando o João faz um trabalho, quando você faz uma oração pedindo a cura, essa cura está trabalhando não somente no teu objeto de pedido. Ou seja, eu estou com uma dor aqui na mão. Eu estou fazendo uma oração para que essa dor passe. A partir do momento que eu começo a trabalhar a energia, seja através de um trabalho de umbanda, através de uma oração, eu mudo todo o padrão vibracional para que isso seja curado e outras coisas também. O acumulador de energias parecia liberar emoções negativas presas e substituí-las por positivas. No entanto, não deveria ser usado perto de fontes como usinas nucleares, torres de rádio ou algo similar, já que poderiam prejudicar o tratamento. Portanto, a localização geográfica era um fator importante a ser considerado. Assim, ao longo de anos e anos de pesquisas, centenas de pessoas foram tratadas de doenças com seu acumulador de orgônio. Melhoraram seu bem-estar emocional e a função corporal, que era surpreendentemente consistente. Infelizmente, sua celebração durou pouco. Reich, nos anos 50, foi perseguido pelos Estados Unidos, taxado de comunista e foi absolvido somente sete anos mais tarde, uma vez que não era culpado de atividades subversivas. O curioso é que, pouco antes de ir a público com sua pesquisa e seu produto, de repente, a FDA interveio, apreendendo todo o seu produto e condenando-o por fraude. Reich foi preso, teve seu equipamento confiscado e em seguida destruído. Dias após obter a liberdade condicional, morreu de insuficiência cardíaca. Ou não. Até hoje, há quem acredite fielmente que ele foi assassinado, porque, embora acusado publicamente de enganador e fraudulento, ninguém conhecia argumento contrário. Isso porque, para provar a eficácia de sua tecnologia, realizava demonstrações públicas, além de não cobrar pagamento dos pacientes usando o acumulador. Por outro lado, há aqueles que acreditam que foi difamado, não porque sua tecnologia era falsa, mas pelo contrário, porque foi incrivelmente eficaz e abriria as portas da saúde, ameaçando a indústria médica existente. Em 1986, cientistas da Universidade de Malburg, na Alemanha, projetaram seu acumulador e as cegas testaram, a fim de saber sua credibilidade. O dispositivo criado quase da mesma forma que o concebido por Reich, realmente exercia um efeito significativo no organismo humano. Reich deixou instruções em seus artigos que não foram publicados, como armazenados e selados por 50 anos após sua morte. Em 2015, a Universidade de Harvard publicou que a narrativa de que Reich era um pseudo-cientista era falsa. Sua verdadeira história era muito mais complexa e interessante. Anos depois, o conceito de energia vital evoluiu, quando o cientista Nikolai Kozirev provou que as energias invisíveis estão à nossa volta, e seu trabalho levou a ciência do campo de torção na física quântica. Desde então, milhares de pesquisadores e doutores, abrangendo várias gerações, continuaram o trabalho de Kozirev e de Reich, forçando lentamente a ciência convencional, finalmente reconhecer de maneira oficial o conceito de um meio de energia universal e invisível. Percebem quanto tempo levou para que ocorresse uma aceitação? Ou seja, foi uma descoberta recente? Não. Sempre existiu e já tinha sido descoberto, mas abafado. Imagina quanta coisa não é assim, né, meus irmãos? Continuar. O que hoje conhecemos como matéria escura, fluxo de vácuo, energia de ponto zero, tudo isso, claro, dependendo de quem você perguntar. É essencialmente o que descreveu Reich, porém chamado de orgônico. Nos últimos anos, esse conceito foi reinventado em pequenos objetos de resina que conteria ambos os materiais, orgânicos e inorgânicos. Também foi descoberto que se você adicionar um cristal à resina desses dispositivos, a estabilidade do quartzo transmuta a carga negativa em positiva. Além disso, a resina diminui durante o processo de cura, apertando permanentemente o cristal de quartzo dentro, que cria um efeito de polarização elétrica do quartzo, tornando a orgônica ainda mais eficaz. Atualmente, muitas pessoas usam a orgônica para combater, por exemplo, as frequências eletromagnéticas emitidas pelas torres, telefones celulares, Wi-Fi e, claro, redes inteligentes. E essa mudança na frequência biológica da Terra nos últimos 20 anos afeta todos nós em nível celular. Infelizmente, não estamos cientes do estresse adicional até estarmos contaminados. Existe até um movimento liderado pela internet, onde as pessoas enterram os dispositivos de orgônica perto de torres e de celular para combater os seus efeitos nocivos. Os dispositivos são usados com mais frequência para os efeitos da poluição eletrônica, estresse, depressão, dores de cabeça e insônia. O acumulador é usado para purificar a atmosfera, desintoxicar a água, ajudar as plantas a crescer melhor, repelir pragas, desarmar e repelir predadores, inspirar um comportamento agradável e um humor mais equilibrado e feliz. E o melhor de tudo, despertar nossos sentidos psíquicos adormecidos. Não podemos dizer com certeza se a terapia orgônica é ou não eficaz. Isso porque a medicina energética não é claramente mensurável e a maioria dos médicos descarta. Aliás, dizem que tudo isso é besteira. Mas desde que você esteja longe de fontes de energia negativas, certamente não há mal algum em testá-la. Há aqueles também que dizem que tudo isso é um mero efeito placebo. Outros, no entanto, veem a orgone como um fio da conexão com o divino. É curioso que uma tecnologia de cura seja maliciosamente desacreditada e que no seu melhor seja milagrosa e no pior das hipóteses, completamente inofensiva. Talvez William Reich estivesse louco. Ou talvez esse médico altamente educado simplesmente representasse uma ameaça para as instituições que ele detestava na medicina ocidental. No final, foi o que ele disse. Agora me diga aí nos comentários, tudo o que você achou. Como é que algo tão simples, elementos tão básicos, simplicidade, bem trabalhada, bem distribuída, bem organizada, pode criar um instrumento que auxilia tanto na prevenção quanto na cura? Deixo esse vídeo aqui, mais uma vez, agradecendo ao Mundo Proibido por ter cedido esse conteúdo aqui para o canal Rádio Reforma Interna para que eu pudesse fazer esse bate-papo com vocês. Agradeço a todos por acompanharem o trabalho. Não esquece de deixar o like no canal. Não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito. Ativa o sininho das notificações e se você puder ajudar, seja membro. Se não for desequilibrar vocês. Muita paz, muito axé e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau. 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 Obrigado.